O governo está fechando o PAC-3 e no PAC-3 ele traz toda uma série de diretrizes voltadas para a infraestrutura brasileira. Na matriz energética, nós precisamos diversificá-la cada vez mais com olhar voltado particularmente para a eólica e também a energia solar. Tivemos também uma definição sobre o marco regulatório dos aeroportos regionais. Aprovamos em 2013 esse processo e agora precisamos incluir na agenda dos governos estaduais para fortalecer o turismo e também fortalecer as cidades de porte médio a partir de 50 mil habitantes. Temos aqui uma elaboração muito forte também voltado para rodovias e ferrovias, num processo de concessão, de construção e principalmente para reduzir o custo do frete no Brasil. Portanto, esse conjunto de ações foi objeto de grande ciclo de debate na legislatura passada aqui no Senado Federal. O PAC-3 do governo federal está incorporando grande parte dessas ideias e agora em 2015 queremos aprofundá-la na comissão de infraestrutura. Música